Gustavo Laceda O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco E eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se ainda existe amor Se for amor Você vai esverar O meu coração curar Ou se ainda existe amor Se for amor Se for amor Você vai esverar O meu coração curar Pra te amar Pra te amar Alguém me fez Alguém me fez Desacreditar que existe amor E no meu coração E no meu coração pisou Besou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco E eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me cuidar Mesmo que prometa me cuidar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se ainda existe amor Se for amor Você vai esverar O meu coração curar Ou se ainda existe amor Se for amor Se for amor Você vai esverar O meu coração curar Ou se ainda existe amor Se for amor Você vai esverar O meu coração curar Ou se ainda existe amor Se for amor Ou se ainda existe amor Você vai esverar O meu coração curar Pra te amar Pra te amar Pra te amar Pai O meu coração curar